Eu tô sentindo que a galera anda entediada Não tô ouvindo nada, não tô dando guisada E aí bolé, vamo lá moçada Vamo mexer, vamo dar uma agitada Esse nosso papo anda tão furado É bacharia, dor de cor, me bunda, tá todo lado Eu quero me espaldar, quero lavar a alma Quem sabe, sabe, quem não sabe, bate palma E pra celebrar a nossa falta de assunto Vamo todo mundo cantar junto Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer E só pra garantir esse refrão Eu vou enfiar o palavrão Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer E só pra garantir esse refrão Eu vou enfiar o palavrão Cu, de novo Cu Mas eu tô vendo que a galera anda entediada Não tá fazendo nada, não tô dando guisada E aí bolé, vamo lá moçada Vamo agitar, vamo dar uma detonada Esse nosso povo anda tão chutado Quando é um vereador roubando é um deputado Eu quero me espaldar, quero lavar a alma Quem sabe, sabe, quem não sabe, bate palma E pra celebrar a nossa falta de assunto Vamo todo mundo cantar junto Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer E só pra garantir esse refrão Eu vou enfiar o palavrão Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse refrão Eu vou enfiar o palavrão Cu, de novo Cu Eu quero me espaldar, quero lavar a alma Quem sabe, sabe, quem não sabe, bate palma E pra coroar a nossa falta de assunto Vamo todo mundo cantar junto Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer E só pra garantir esse refrão Eu vou enfiar o palavrão Cu Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse refrão Eu vou enfiar o palavrão Cu Eu não tenho nada pra dizer, cu Também não tenho mais o que fazer, cu Só pra garantir esse refrão Eu vou enfiar um palavrão, cu